Eu achei que tava dando o Miraculous do cachorro pro Adrian e a Gresh, sabe de quem eu tô falando? É, vagamente O que que tá acontecendo com o desenho, velho? Tá virando Minecraft, mano Então em vez de culpar a gente, por que não ajuda, Grão Mestre? E confia na gente Ah, tem razão, Ladybug, eu devia ter ajudado vocês Em vez disso eu me distrei com o mundo moderno, tipo esses sapatos super caros E esses brinquedos eletrônicos que desperdiçaram 4 meses da minha existência com vídeos de gatinhos fobos Isso é dopamina no cérebro, tio, desinstal o Tik Tok na moral Ah tá, mas levanta por favor, sabe, todo mundo comete erros, então tenta pensar em alguma forma de ajudar, seria ótimo Tem razão, eu, eu vou voltar ao templo pra arrumar reforços Ele não vai até o Tibete pulando assim, né? Não sei Devolui, poderes! Ela subiu, desceu, subiu, desceu, ela subiu, desceu, ela subiu, desceu, ela subiu Pai, eu tenho uma coisa importante pra te falar, mas eu não sei como Fala de uma vez, Adrian, eu estou muito ocupado Eu não quero mais ser Radiante Tá, se é o que você quer Mais alguma coisa? Não sei Não é culpa sua, Marinette É claro que é, tudo aconteceu porque eu confundi o Félix com o Adrian, dá pra acreditar nisso? É claro que eu tenho que ser a guardiã dos Miraculous antes de qualquer outra coisa Assistente da Marinette do Pencheng, quem fala? É uma pena Eu tava querendo te falar, desde que eu entrei no colégio, tudo tem sido tão novo pra mim Ainda tem muita coisa que eu não entendo, mas eu tenho uma certeza, minha vida seria muito diferente sem você Você sempre tá do meu lado, em cada problema, me dando bons conselhos Você é especial, obrigado, Marinette De nada? É sério, eu quero que você saiba como é importante pra mim E espero que um dia eu possa fazer tanto por você quanto você fez por mim Que maravilha, te vejo amanhã, então? Durma bem, Marinette Tá Ai, a Marinette é tão especial Se ficar insistindo que ela é só sua amiga com esse sorrisinho na cara, então você é tão falso quanto o queijo pasteurizado Ok, caralho O medo não pode dominar a gente Para, Bolsonaro! A leste Não é uma pergunta nome, né? compra mais quatro aqui não, compra seis compra oito dezesseis trinta e dois noventa e cinco ah velho, agora eu não tenho lá pega isso aqui e você vai mas que porra é essa? com jogos vorazes e que a sorte esteja sempre a seu favor você é meu novo portador? ah eu sou muito mais do que isso duço porra cala sua boca moleque safado você é um moleque